Olá fazendeiro, olá fazendeira, bom dia, vamos para o nosso foco no objetivo, essa colega está querendo pão, eu mudei minhas máquinas de lugar né pessoal, não sei se vocês assistiram aí o vídeo de ontem, vou fazer um pãozinho, vou dar também uns dois para ela aqui, vamos colocar uma raçãozinha de galinha para fazer, então aí pessoal, como é que está a jogabilidade de vocês, como é que está a previsão aí para essa corrida linda maravilhosa, eu não entrei na corrida, porque gente eu acho que no nível que eu estou é muito baixo para fazer tarefas e até porque eu não tenho muito material de mina, inclusive eu preciso, eu necessito parar de usar material de mina e guardar para corrida, eu preciso guardar, porque se eu ficar usando, depois pode ser que dê ruim, aí eu preciso estar guardando, vou colocar uma natinha para ir fazendo aqui, um, dois, três, pronto, vamos coletar aqui, escolher as galinhazinhas, daqui a pouco eu vou ter mais ração ali para alimentar o restante, deixa eu ver como é que está a ração de vaca aqui, está bastante, ai pessoal, a luta é braba, sou, tem que ter foco no objetivo, hein, vamos coletar aqui, deixa eu pegar meu fone de ouvido aqui para o celular não captar o áudio, o áudio que está passando de músico ali, porque senão fica complexo, você já comenta aí se o áudio ficou melhor, se ficou pior, prontinho, conectei, deixa eu virar o telefone aqui, prontinho, vamos coletar o leitinho das vaquinhas, eu guardei umas cinco plantinhas aqui, se alguém pedisse, deixa eu ver se alguém pediu plantas aqui, Prometinho, muito obrigado, ninguém pediu nada, bem, eu nem vou me atrever a clicar nessas ajudas, porque vai que alguém colocou ajuda, ou alguém pega a tarefa de planta, né gente, para mim não atrapalhar, é muito importante o jogador novato que entra na vizinhança lembrar disso, saber disso, vai que a pessoa coloca alguma plantinha, né, para ajudar alguém que está na corrida, aí você vai lá e pega, aí está ruim, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir atingir mais algum marco aqui, olha gente, eu vou tentar pegar esse negócio aqui, hein, só que eu preciso de 38 pontos, alimentar porcos, é, eu não sei se eu vou conseguir, meu foco maior aqui, meu objetivo mesmo é evoluir a fazenda, e os animais para mim, que são mais importantes para mim, está pegando, é, gato, cachorro, não aqueles ali que ganham com aqueles vales, aqueles coloridos, até porque aqueles coloridos são caríssimos, deixa eu ver se tem algum baú para mim abrir aqui, um, machadinho, dois, adoro, vale, adoro, vale, nossa, quanta maçã, gente, vamos dar uma olhada na evolução aqui do meu celeiro, como é que está, gente, está vindo muito, muito rebite para mim, olha só, falta três painéis para me fechar aqui, vamos ver os terrenos, os terrenos, pessoal, os terrenos, agora eu vou ter que abrir aqui, e foi bom ter lembrado, e vim aqui que eu tenho que pescar, a área de pesca, é um local muito importante, do jogador iniciante jogar, por quê? Porque aqui ele, ele só tem lucro, aqui só se tem lucro, porque tudo que você, negócio aqui é 100% que você ganha, você não tem gasto nenhum, é somente o trabalho de estar pescando, e aqui a gente pode fazer a torta de peixe, pronto, eu vou fazer um xarope aqui, só que agora não dá, pronto, um, dois, três, eu queria só colher uma maçã, mas eu não posso colher maçã, porque eu não tenho serrote, gente, meu serrote, não vem serrote nessa fazenda, não vem serrote nessa fazenda, alguém aí tem esse problema? o serrote que vem aqui é pouco para caramba, e olha que, eu estou jogando aqui, estou na peleja, para ver se vem, vamos escolher um triguinho, porque isso vai parecer serrote para mim, dessa vez não vai, na próxima colheita deve vir algum item, vamos lá alimentar nossas galinhas, que ficaram com fome, não podemos esquecer, prontinho, vamos mandar um caminhãozinho aqui, devagarzinho, só para poder eu conseguir fazer essa meta, de 500 entregas aqui, que falta muito ainda, então, não vou mandar tudo de uma vez, mas, vou estar mandando devagarzinho, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer tecido, mas eu preciso plantar, eu vou plantar todo esse algodão aqui, para poder ter uma renda maior, meu algodão está muito pouco, muito pouco, é, eu usei todos os bacons, agora eu fiquei sem ali, deixa eu ver se meu pão saiu pelo menos, deixa eu dar um pão aqui, para essa mulher aqui, para ajudar ela, não é muita coisa, mas, um pãozinho são 5 minutos, né povo, então sabe como é, vamos lá a vaca, 6 e 7, 6 e 7 são 13, com mais uns são 15, o porco vai demorar bastante, mas eu já vou adiantar, pronto, vamos alimentar essas duas galinhas aqui, para colher, pois é pessoal, aqui praticamente é isso, olha só pessoal, eu gastei 7 minutos, nessa entradinha aqui, rapidinho, está vendo, 7 minutos, olha, dinheirinho aqui na banca, para nós, docinho apareceu aqui, obrigado docinho, sol da manhã, todo mundo que compareceu aqui na banca, só força, e é o seguinte, agora vamos plantar, esse algodão, porque eu estou necessitando de algodão, está muito ruim, muito pouco, e eu estou usando bastante, esses outros aqui, até que eu não estou usando muito não, vamos para talmito, está pouco, e a cenoura, eu vou esperar isso aqui ficar pronto, para poder, colocar mais, por enquanto, eu não tenho nenhuma fazenda ainda estrelada, olha gente, eu não tenho nenhuma fazenda ainda, que está com 3, essa aqui está com 2 estrelas, essa com 1, essa aqui está com 2, essa aqui está com 1 ainda, 2, 3, 4, 1, 2, 2, prontinho, vamos aguardar, que saiu a ração, acabou, acabou, acabou o mi, deixa eu alimentar minhas galinhas aqui, prontinho, cadê o pão aqui, vai demorar 1 minuto ainda, pessoal, estou indo nessa, depois eu volto com mais vídeo, quem apareceu por aqui, deixa aquele joinha, para fortalecer, comenta, deixa um comentário, bom dia para você, fica com Deus, até o próximo vídeo, good bye!